A gente não tinha aquele aprofundamento, porque eu não queria ser um teórico da revolução. Na verdade, nós tínhamos aquela vontade de fazer a revolução. E depois que eu conheci a Ilma, eu me liguei também, através da Ilma, com outros companheiros, que também, sem a Ilma saber aonde eu estava entrando em contato, que isso era questão também de segurança não só da Ilma, como minha, como também da organização, eu comecei a me ligar com outro grupo, que era um grupo que já estava envolvido em ações armadas, que era o grupo Tático Armado. E fala uma ação em particular que você tenha tomado parte, que seja esquemática, que seja simbólica. E, na verdade, eu antes, junto com o grupo que eu participava, nós participamos de algum tipo de ação, mas eram ações de levantamento, ações de finanças, dentro do processo do grupo de massas, da frente de massas. E, quando o Marighella morre, que parece que eu tinha um outro destino, que seria, aproveitando o meu viés, que eu tinha sido paraquidista, ou que eu tinha formação militar, era professor de educação física e técnico de natação, quer dizer, tinha capacitação também, e não era para eu fazer ilha urbana. Eu estava sendo reservado para outro tipo de ação. Mas, entrei no grupo de fogo da LN, que a gente chamava o GTE, também, grupo de fogo, e a primeira coisa que nós fizemos foi quando o coordenador perguntou se eu atirava de metralhadora. Eu falei que sim, que eu tinha sido o PQD. Nós fomos fazer um treinamento ali na Marga, na Requilha dos Bandeirantes, naquela época era totalmente deserto, reserva biológica, e quando os companheiros estavam atirando sem fazer pontaria, que eu peguei o jornal e falei, vamos fazer pontaria, que eles viram que eu atirava meio parra. A partir daí, eu passei a ser o metralhador da equipe, do GTA, e logo após a morte do Marighella, nós fizemos uma ação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto